Paulo e Silas Eles não olhavam circunstâncias Nem dificuldades ao redor Apenas louvavam ao Senhor numa só voz E as cadeias se romperam quando eles louvavam Não puderam resistir Tremeu tudo e um fenômeno aconteceu Pode acontecer também aqui Levante suas mãos Comece a louvar O que era impossível acontecerá A provisão, a cura, o milagre, a benção vai chegar Estremecendo tudo com a força Que Deus vai mandar Quando você louvada Será do Senhor a provisão E as muralhas que te secam cairão Vai ver Cristo caminhando com você Sobrenatural em sua vida Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Obrigada Vai acontecer Agore, cante e glorifique Daí louvor ao Senhor E se prepare para o terremoto Que lhe vai mandar Levante suas mãos, comece a louvar O que era impossível, acontecerá A provisão, a cura, o milagre, a benção vai chegar Estremecendo tudo com a força que Deus vai mandar Quando você louvado será do Senhor a provisão E as muralhas que te servam ganharão Vai ver Cristo caminhando com você Sobrenatural em sua vida vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Aleluia 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 Quando você louvar